Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. Foi prorrogada até 31 de agosto a vacinação contra o sarampo para adultos de 20 a 49 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora apenas 4,2% do público-alvo foi imunizado. A vacina contra o sarampo está disponível nos 43 mil postos de saúde. Para reforçar as unidades, foram enviadas para todo o país mais de 4 milhões de doses da vacina, além da quantidade para o atendimento de rotina. E as obras de infraestrutura pelo país não param. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro citou agora há pouco a conclusão do Complexo Viário de Blumenau, em Santa Catarina, e ações de asfaltamento em várias rodovias, entre elas o início das obras da BR-135 no Maranhão, entre os municípios de Bacabeira e Miranda do Norte. De acordo com o ministro da Infraestrutura, todo o trabalho no trecho será feito com respeito à legislação ambiental e às comunidades envolvidas. A BR-135 no Maranhão, no final, é a única via de acesso a Capitão São Luís, e está sendo cada vez mais carregada em função do crescimento do agronegócio. Hoje nós já temos milhões de toneladas de grãos que acessam o porto de Itaqui via 135. Então, no final das contas, a obra que vai ser feita de duplicação vai proporcionar segurança, vai proporcionar melhoria do serviço prestado ao usuário, vai salvar vidas, vai diminuir o tempo de viagem e vai reduzir o custo logístico. Para reduzir os incêndios em florestas no período de seca, as queimadas estão proibidas em todo o país por 120 dias. O decreto do governo já está valendo. A suspensão vale por 120 dias. Historicamente, a maior incidência de focos de queimada no país ocorre entre os meses de agosto e outubro. E, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os próximos meses serão secos, o que faz com que as queimadas se espalhem mais rapidamente. De acordo com o decreto, as queimadas controladas só poderão ser autorizadas por órgãos ambientais estaduais em áreas fora da Amazônia Legal e do Pantanal, e quando imprescindíveis em práticas agrícolas. Nos outros biomas, as exceções previstas em lei de fogo controlado, de uso para a técnica e também para as comunidades tradicionais. Isso é importante no combate às queimadas nesse período mais seco que todos os anos ocorre. O governo federal editou um decreto semelhante no ano passado, que resultou em redução de 16% nos focos de incêndio entre agosto e setembro. Este ano, a medida foi antecipada e vai durar o dobro do período. A gente fica por aqui. Boa tarde para você e até a próxima.